Vamos ver qual é irmão, tamo junto, partiu, canal gráfico bugado também tá no kawaii, na moral no youtube também, chegamos aos mil inscritos, e aqui na Twitch, tão pequenininho quanto o anão, só 23 inscritos, vamos desanimar não, vamos pro jogo, bem, acho que ela tá matando já no alto mano, aí não né? Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu! Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu! Olha esse cara covarde aí, tinha que ser argentino né mano? Vamos usar arma, pode ser? Não vamos deixar usar arma não! Tá boa pedida aqui ó! Inimigo entrando na área! Olha que maluco peidão velho! O maluco subiu mané! E e! Maneirinha pra jogar! Não se mexe na guerra não mano! Doido é uma parada ali! Eu não vou deixar arma... Maqui não né? Aque não né?! O maluco! Não é assim... Maneira de usar ai mano! Arma é braba Os caras acham maneiro isso ai Arma apoiada esperando os outros Caramba muito hein pai Idiota mesmo Eu não vi esse mapa todo branco Ficou cansado Morri que eu nem vi No boladão já hein Minigun Muita gente aqui mano Coisa de doido Ficou 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 soldado inimigo por perto vante inimigo ativo soldado inimigo por perto vai dar merda vai ele dando facada meu irmão soldado inimigo por perto virei um campeiro safado olha que é barano inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu soldado inimigo por perto enjoei mas se eu não lembro eu não sei ver nada muito branco esse mapa me senti roubado agora em porra, matou mesmo não dá pra atorar ali nada não dá pra atorar ali nada inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu soldado inimigo por perto lance inimigo ativo soldado inimigo por perto se afacha mas ele sabe stunar meu irmão etc não tem como ali só que ataca inimigo com dinheiro ele tem que cair 下次 crimin dizer tenta vamos Esse cara de sniper meu irmão é ridículo Ridículo demais, não é pouco não, muito ridículo Olha isso, mano Tá sacanagem, mano O inimigo é entrado lá, ó A facada é errada Maneiro de usar ela, tá? Tá boa 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 Contato aqui Inimigo é Tá maluco, bota a bomba, fecha tudo Tá maluco Coisa de maluco E lá morreu de novo Mata direitinho Fingou ela Uma bomba dentro do assunto foi descoberta Cuidado Bomba no cair a caminho Boa Jogador Bota Rússuma Boa 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 Boa